Acabou de sair, caralho, coisa linda. Perfeitinho. Saiu perfeitinho pra nós ver, mano. Tem que fechar a estrinha às quatro, só sai o bagulho aqui agora. Vambora. É, não sei sobre o salário deles não, o Briag. Ih, meio baixo. Vou o Calista, vou o Calista. Só o Calista, só o Calista. Estou bem. Caralho, flashzinho. Flashzinho do Cheetahs aqui, filho, olha isso. Flashzinho, mano, na rangezinha perfeita pra dar o last hit, cara. Isso aqui é altíssimo nível, tá? Estou bem. Isso aí, louco. Estou bem. Ele vai flashar, vai flashar, vai flashar. Nossa, o Dzan jogou mal aqui, hein. O Prodelta então, meu Jesus, mano. Você pode acertar? Tudo bem. Esse desempenho dele de Nautilus aqui não existe, mano. Feito, feito, feito. Tipo, nessa situação aqui é pra eles matar os 3. Eles estão tudo sem cooldown, sem flash. Eu sou Lucian. Mano, o Prodelta aqui é inexplicável, véi. Inexplicável, inexplicável. Eu sou Mal'Kai, não flash. Eu sou Mal'Kai, não flash. Eu matou Lucian. Não dash, não flash tá ali também. Nossa, Tonkoli jogou muito LoL aqui. Tonkoli jogou muito LoL, véi. Caralho. Eu não tenho vídeo aqui. Olha o titã usado. Caralho. 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 Dois o W, ok? U. É. É! Tá louco, ***? É assim que tu quer ganhar de mim, moleque? É, é. Mas nós temos o W. Tadinho, do Tolkienzinho, mano. Lucian Flash, você tem o Ute para mim? Ute para mim? Sim. Eu não... Eu tenho o Ute. Eu estou morto. Eu estou morto também. Lucian Flash. Ah, o que é esse cara? Mata o Prodeltinha, Prodeltinha! Mata nosso filho, né? Nosso... Eu tenho o Ute, eu tenho o Ute. Olha o Tukui. Ai... Demais, demais, foco demais. Vem comigo, come comigo, Hilda. Fico demais. Ah, 5 segundos para o Ute. Cadê esse cara? Ah, o Atros, o Atros. Ele quer me matar, ele quer me matar. Tudo bem, tudo bem. Se deixar a Lucian, sempre vai tomar pau. E é para respeitar. Isso é verdade, mano. Não dá para deixar, velho. É igual a LeBlanc do team. Não, aqui o Maurangue está louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele está ali. Ah, ele está ali. Ah, ele está ali. Aqui agora. Flash. Flash do Maurangue. Anda aqui e dá um Q no Red. Aí está vivo. Eu estou aqui. Quer continuar na lane? Não vou dar um fake B. Mas não tem porque ele pisar nesse Hill, não, velho. Coisa de louco. Se der o cérebro dele, ele só desligou, mano. Ok, ela está ali no Ute. Milion, não. Ok, isso é bom. Não play, não play, não play. Vamos lá. Sim, eu vou lá. Eu vou Milion. Eu vou Lucian. Eu vou Lucian. Ok, não vá lá. Não vá lá. Vamos lá atrás. Ok, ok. Ok, ok. Até a comunicação do céus é boa, né? Tem jeito. Vamos, vamos, vamos. Não, não tem flash. Não, não tem flash. Olha, Atrox, Atrox. Atrox, Atrox, Atrox. Atrox, 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 Atrox. Atrox, Atrox, Atrox. Atrox, 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 Atrox. Atrox, 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 Atrox. Sim. Estou indo agora. Não play, não play. Ok, ele é devagar. Não tem cooldowns. Ok, eu não play. Não play, não play. Não play, não play. Não play. Não play, não play. Não play, não play. Não play, não play. Só play, só play. Só play, só play. Ah, o Lunely errou em uma parede. Vamos colocar mais. É tudo bem na hell. Rumble atrás, Rumble. Ok, cuidado, Lumble. Nice, galera. Nossa, que fightona, hein, mano. 4 por 0 a fight, velho. Eu quero ver o que está ali, mano. É, é. Ó o Toots. O Toots, oh my god. Que legal. O Toots absorveu os feedback, hein. Atrox, Atrox, Atrox. Eu botei em 3 aí. Aham. Tem o E? Ah, tem o E. 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 Esse time da Fura, ele é bonzinho, mano. Eles não... É impossível eles ganharem o CBLOL, tá? Fala bem legal. Igual a Cade e a Luz. É impossível eles ganharem o CBLOL. Aham. Oh, Azir, Azir, Azir. Azir, 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 Azir. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Pra mim... Já pintou os... Tipo assim... Atualmente, guys. Pra mim, tá? 40% de chance da pinga ao CBLOL. 30% da loud e 20%... É... Kabum. Tá? Os outros 10% fica pros outros times tudo dividir. Os outros... Os outros 10% fica pra Jesus. A Red... Nossa, a Red não tá nem perto, mano. Tá maluco. Fala isso não. O Sil tá coringando dando a vida pela Cade. Ah, fazer o que, mano? Pode dar a vida o quanto quiser, mano. Infelizmente, o time dele é pior, velho. Tipo... Só o... O... O Gigo e o Touko, ele tem nível de... Tipo, de... Poder ganhar o CBLOL, mano. Eu acho que a Kabum tem um potencial bom, mas eu não sei se eles vão se encaixar tempo, tá ligado? Talvez a Kabum seja um time de segundo split. Mas se o Lonely, tipo... Voltar a ser o que ele já foi, aí tem uma boa chance deles ganharem, tá ligado? Mas pra mim, a Pain tem o melhor LOL hoje. O único... É que tipo assim, cada time tem o seu problema, na minha opinião, tá? Cada time tem o seu problema. O problema da Pain é que eles só mostram um nível bom com o mesmo estilo de comp, tá ligado? Com o mesmo estilo de comp, o mesmo estilo de champion. Eles são um time controlado, com um control mage no mid, o titã carregando e o carioca de Maokai, tá ligado? E... A Loud, tipo... Os drafts deles são muito estranhos. Não gostam do jeito que eles estão draftando. Só que isso eles arrumam, tipo, pros playoffs sempre, tá ligado? Então, se pá, a Loud tem até maior chance de ganhar ainda. Só que eu acho que o grande problema da Loud é que ele... Mano, o Cels faz muita falta no time deles. E a Kabum, o problema, pra mim, é entrosamento e o Lonely tá muito mal, muito mal. Então, assim, tipo, é difícil... A Loud não tem o mesmo favoritismo que teve nos últimos splits, na minha opinião, tá ligado? E pra mim, só esses três times tem nível de Galcebela hoje. Só Pain, Loud e Kabum. Só que a Kabum ainda vem um pouco abaixo, na minha opinião. Tipo, ainda tá Loud e Pain. É mágica, é mágica. Eu botei o tênis já. Netubas tá mal? Mano, ele não tá... O Netuno, ele é um cara mais de meta, mano. Ele é um cara que... Ele joga muito bem de Aphelios, de Jinx, de Kai'Sa. Ele, com os piques dele, ele é muito bom. Tipo, Lucian, tá ligado? Zeri. Só que ele, sem os piques dele, ele decai. Entendeu? Esse que é o problema dele, na minha opinião. Tá mal no start aqui, na real, calma aí. Wait for me, guys. Ok. Wanna aqui um milho? Vamos dar B? Ou ficar tipo... Pode ser. Não, acho que é melhor tu dar B. A questão de draft não deveria ser algo básico pros times? É básico, cara. Só que assim... É o que eu acabei de falar. Cada jogador tem a sua peculiaridade, tá ligado? Tipo, por exemplo... Porra... Se você botar esse draft na Red aqui... O draft... Vamos botar o draft da Pain na Red? Se a gente colocar aqui... Caçante, Maokai... Azir... E Lucian... Lucian Milho... É um dos drafts mais fortes do meta. Só que, porra... O Gravitar de Azir é uma desgraça. O Aegis de Maokai só fica farmando e não encosta no bot, tá ligado? Aí o Lucian Milho não consegue snowballar. Entendeu? É... O draft, ele existe... Tipo, existe o meta por um motivo. O meta é o mais forte. Só que se os players que você tem no seu time... Não se adaptam muito bem... Ou não sabem extrair o suficiente... De que que adianta você botar ele num bagulho roubado, tá ligado? Digamos que Ioni é o melhor champion do jogo. É pick ou ban. First pick. Você bota ele na mão do Gravitar... Ele não bate, não dá dano... Não sabe... Tipo, não flanca direito. Que que adianta você dar o boneco pra ele, entendeu? Então, tipo... A teoria é muito simples. Você olha um draft e fala... Esse draft é melhor que o outro. Só que tem a individualidade de cada jogador, entendeu? A gente ganha aqui? Ganha. Mas é pelo tempo, mas... Não, vamos resistir então. Tá. Ele morreu, gastou a spell. Boa, 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 boa. Brand, 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 brand. Tá ali, sem flash. Flash tá ali, é flash brand. Oh, Nato sem flash, juta ali. Ah, ok. Pode jogar aqui. Brand sem flash. Eu vou ter cooldown em 3 aqui, ó. Olha aqui. Brand sem flash. Nossa, aqui é Liberty jogando, assusta, mano. O piloto, mano, o piloto, mano, o piloto é muito, 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 muito vegano, véi. Mano, como que ele não flash aqui e ulta todo mundo, véi? Peguei ali. Agora. Flash R. Leona não tem flash, mata a Leona. Mata, mata a Leona. EQ, R. Olha isso, olha o piloto correndo entre tudo. Matou, matou. Deixa aqui o Pupai. Foi mal, cara. Como assim, deixa aqui o Pupai? Caralho. Matou, matou. Deixa aqui o Pupai. Como assim, mano? O gravitar de carry achou ruim pegar kill, véi? Brand, Brand, Brand. Valeu, Brand. O resto, mano. Caçante botou também. Matou ele. Olha o Caçante. Caçante, Caçante. Vou ter shield em 2. Shield. Boa. Tô chegando. Eu vou ter shield em 3. Cuidado, cuidado. Cara, o Makes tentou carregar esse jogo, véi. Boa, boa. Peguei. Tá bom, tô bom. Boa, boa. Se ele tomar CC, ele morre, então. Subindo já. Tô subindo, tô subindo. Da front agora? Tá, luta aqui. Olha o Olaf. Tira ult dele? Ultou, ultou. Entrezinho com o Karma e ganharia da Pain? Não. Mata ele? Mata ele? Mata ele? Mata ele? Mata ele? Olha aqui. O Ivern tá longe, tá? Joga no Drake. Olha o Ivern. Olha o Mikão, olha o Mikão. Eita, peguei o Azir, peguei o Azir. Peguei ele, peguei ele. Eu vou ainda. Eu vou, eu vou com o Azir. É Pinta, é Pinta, é Pinta. Deixa o Penta do Brasil. Pega o Brasil. Pega o Brasil. Pega o Brasil. Que tem ele? Que tem ele? Morre o melhor. Eles estavam precisando muito desse Penta, velho, tadinho da Red. Eles estão muito fodidos, né? Pode jogar sem medo, pode jogar sem medo, Horse. Pode dar cara, vei. Horse... Bate na fronte Grevitar, ulta Oxi Oxi, por que o Grevitar tá lá no blue se ele não vai ultar, porra Bate na fronte Ah, ele ultou Ai, ele ultou pra trás, mano Bate na fronte Ai, caralho, agora que eu vi, tá ali no cantinho, véi Bate na fronte Adi, vou esperar um pouco Muito obrigado Kiohan15 pelo sub de 2, meu querido E o Tufekra, muito obrigado pelo subgift, tamo junto Ser pica pau, muito obrigado pelo sub Tamo junto Ó o ultzinho do Grev ali, mano Caralho Tadinho, ele tá zicado, mano Isso daí já é azar, já, mano Me pila, me pila, me pila, me pila, bota shield Ele tá tão em choque que sei lá, mano O Brand sem flash Já liguei, já liguei, já liguei Não, não morro Ah... Peguei a lona, peguei a lona Caralho, aqui foi NT do cavalo, só que foi no time errado, guys Deixa eu prestar atenção nessa comunicação da Liberty aqui Porque aqui tá ganho pra eles, ganho, ganho, não tem como perder Pode perder Tá bom, volta Me pila, me pila, me pila, bota shield O Brand sem flash, velho Joga no drag Joga a Jouton no Drake Eu que sei flashar neles, tá? O Brand sem flash Mano, a Liberty inteira tem flash, mano Joga o Lingage, joga o Lingage Ele engajou do lado do Nautilus, mano Não pode, velho Joga a Jouton no Drake O Brand sem flash Pior que aqui tá muito bom pra eles Porque eles tem Ivory, tem esses matos, tudo Tá tudo controlado É só eles terem paciência e calma, velho Calma, 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 velho Joga o Lingage, olha o Lingage, olha o Lingage Tipo, ele deu o Lingage quando o Mikão gastou a flash O Ivern não tá na range de dar follow up, tá ligado? Tipo, quando você dá o Lingage, vocês tem que garantir que vai ter alguém na range pra complementar o que você tá fazendo, tá ligado? Então se ele dá E flash aqui, o Drake Hero tem que tá na range de dar um Qzinho, entendeu? Ou o Mikão tem que ter a flash dele, só que o Mikão acabou de gastar a flash, ele dá E flash, mano E agora o Ivern dá B aqui e dá o quadro pra ele, olha lá Eu sou o Ibaron, sou o Ibaron, sou o Ibaron Abrem-se e mata ele, velho Vamos lá? Calma, calma, guys, calma que o papai tá aqui, caralho O papai tá aqui Cara, inexplicável a Liberty, mano Mas tá bom, é um projeto de longo prazo e eles tão garimpando talentos, tá ligado? Eles acharam o makes, pelo menos, velho Só dá GG Bata na Toei, bata na Toei, eu quero ver vitória na minha tela, eu quero ver vitória na minha tela, Brossote Boa, brincha de bola, mano Pelo menos o Gravitara engraçado A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha Ainda gastou flash Por que tem o Azir, level 5, dando roaming no bot? Que tá acontecendo aqui, mano? Tipo Legal, comunicação adulta, quem falou isso aqui? Caralho, o Fu é muito adulto, mano Vai fightando que o Azir não chega ainda Caralho O Fu e o makes do mesmo time é taça Ficou pra frente fazendo merda e a gente atrás culpando na mano O Kiara ainda é melhor que o makes, guys Tô indo, tô indo, tô indo Mas bom achado se você vê logo Posso abrir uma 8 aqui pra... Ó, x-a-o? A gente dá um 2 já Vou fechar O Ninja splitou, pô Ajuda o Ninja, ajuda o Ninja Flashou Gassou o Pagote Nossa, que predict do Scamber Gachou o champion dele, mano É first pick brown Pensa porra desse time aí Não dá cara neles, deixa eu jogar com a minha 8 Pode ir, pode ir NAR tá pra cima NAR tá pra cima Eu passo no VARUS NAR mega do lado aqui hein Olha eu, olha eu Vem jogando Seju, eu vou 1v1 com o VARUS aqui Tá bom? Olha o NAR, olha o NAR Mata o NAR Mata o NAR Tá bom, tá bom Ajuda o QEDA Ajuda o QEDA Ajuda o QEDA Ajuda o QEDA Cuidado Tá, isso aí, isso aí Boa? Boa, guys Eu vou ultar aqui ó Bora, bora, bora Ó, x-a-o Fortline Vai no x-a-o Olha a Kalista atrás também Tô na Kalista Tô na Kalista Vai pra trás, vai pra trás Tô hitando Tô hitando Olha esse Azir aqui Baneiro, baneiro Joga junto Azir Ele vai, ele vai Você consegue colar nos caras? Eu vou Vai olhando, vai olhando Tem flash aqui, né? Tem, tem, tem Qualquer um Tem flash, tem flash Bora, 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 bora Bora, bora, bora Eu tô cachorro louco Você consegue colar nos caras? Eu sou cachorro louco Alguém falou no final, mano Tem, tem, tem Qualquer um Tem flash Tem flash Tá bom, não vou cair, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu tô cachorro louco Eu tô cachorro louco O K7 É o front mesmo Desarro Aí tudo isso que você tá fazendo aí, meu filho Volta, 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 Volta Mata esses caras, véi Só tem dois Eu tenho que dar a Oriana em cima Oriana não tem ult, pra trás Oriana não tem ult, não tem ult, Oriana Eu tô chegando Vai pra baixo Oriana, 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 Oriana Oriana sem ult Não consigo ir nela Olha a mid, olha a mid Come full Pode ir, pode ir Tá, saiu Puxa a mid Puxa a mid Que dá pra limpar Dois inib Dois inib Cara, o fluxo eles comunica igual o veterano, mano Tipo, eles são adultinho, véi Peguei o Valus Peguei o Valus Rapitado Ah, morri Dá o Dice Azir também Toma Nexus Toma 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 Bem adultinho o fluxo, né Fluxo top 6 impossível Não, na real é possível, né Não, na real é possível, né Ó, o really good, não tem uma comunicação do Alô sem o sub really good do Glaber I'm moving I'm really good, sis I'm fine, I'm fine I take one place and go home Pop here, pop here I'll meet, you guys can move Ok You can depend, right? Yeah, yeah We can go both, I think I'm on no way I can kill Lobo I'm just gonna go mid Can you shoot him? Nah, yeah I can kill him, you can kill him I can kill him BNT, go well Nice, nice No flight stop Slowly Slowly my position I can look now I have shield fire Ucarriana Can kill? Ucarriana dead Put on up by, put on up by, put on up by, put on up by Calista, 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 Calista Calista, 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 Calista Care, Atrox Care, Atrox I have shield, I have shield Help, SalO Caralho, aconteceu alguma tragédia aqui, por que essa Zayas não tem morrido no W do Atrox aqui, o que que isso ganha? Olha isso ganha! Ai, o robô foi no K.A.B mano! Abre com mim, abre com mim! Ai o Red Bart não comia! Abre com o Atrox, abre com o Flash! Abre com o Atrox, abre com o Flash! Não, 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 não! Barão, barão, barão! Toma do super louco! É direito... Eu até estou indo, eu até estou indo, você pode... Jai Hio, Jai have everything, Jai have everything,比am pro! Não é de volta com OUKON, não é de volta com OUKONG, não é de volta com OUKONG! Jare com OUKONG, não é de volta com OUKONG, joga com OUKONG agora! Vocês podem verman, joga com OUKONG, OUKONG! OUKONG esta aqui? Jai Hio, Jai have everything, Jai have everything! Eu não posso mais ir? A Karma do RQ aqui, ó. A Karma do RQ aqui. OUKONG, você esta aqui? Olha, olha o R dela. Jai Hio, Jai Hio, Jai Hio, Jai Hio, Jai have everything. Eu não posso ir mais. Puxa o medo, puxa o medo. Oh! Eu estou aqui. Vocês estão entendendo quando eu digo que o boneco joga sozinho? Vocês estão entendendo quando eu digo que esse boneco é o Thanos do League of Legends? Vocês estão me entendendo, mano? Vocês estão entendendo que o cara deu 8 RQ numa fight de 20 segundos, mano? Mais um RQ para vocês. Tá bom ou quer mais? Mais um RQ aqui. Legal, eu gosto de ver as fights pelas duas comunicação. Aqui, vamo contar os RQ da Karma. Um. Um RQ. Um. Um RQ. Dois RQ. Eu te shieldo. Cuidado. 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 Um segundo. Tudo bem. Ok, veja Pop. Esse aqui foi o quinto ou o sexto? Acho que foi o sexto. Sétimo. Mais um. Oito. E o último agora. Oito ou nove? Oito no total. Enfim, uma fight ele deu oito. O último. Boa prova, boa prova. Boa, galera. 5 segundos para a arena, galera. Ritour, ritour. Só tower, só tower. Boa, really good, guys. Não quitte, não quitte, GG, galera. Não quitte, não quitte. Cara, não dá. E sabe o que é o pior? É que esse aqui, esse patch que eles estão jogando não é o atual, tá? Não é o que a Karma tá nerfada. É o Prime Karma. É o Thanos Karma, guys. É a Karma Super Sad, hein, mano.